E aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tudo bom gente? Como é que tá? Tudo ótimo. Hoje vim gravar um vlog pra vocês. Hoje saia o vídeo no canal. Eu sobrevivendo com 5 reais e completamente esqueci. Na hora que eu tava escovando os dentes ali, eu vou lembrar. Meu Deus, hoje eu vou gravar, hoje eu tinha que gravar o vídeo sobrevivendo com 5 reais. Mas o vídeo eu vou gravar amanhã, segunda-feira. Não vou esquecer. Assim que eu acordar, eu vou pegar o celular e vou gravar. Tá bom gente? Só pra... Tô aqui passando esse aviso aqui pra vocês. Porque, sério gente, esqueci completamente. Gente, eu tô olhando pra cá porque... Olha esse formigueiro que tem aqui. Meu Deus. E vai... Eu vou gravar amanhã o vídeo e vai sair no mesmo dia. Vou gravar amanhã. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Então eu vou gravar amanhã, segunda-feira. Tá? E não vou esquecer mesmo, tá? Assim que eu acordar, vou fazer, tipo, escovar os dentes e tal, tal e tal. Quando for mais tarde assim, vou lá no... Porque o mercado não abre círculo. Vou lá no mercado. Vou comprar as coisas sobrevivendo com 5 reais. Comprar as coisas e tudo. E vou voltar, pelo acaso. E começa o vídeo, sabe? E... Vai ser isso. Tá? Não vou esquecer desse vídeo. E hoje eu vim gravar um vlog aqui pra vocês. Então já vai deixando muito like, se inscrevendo aqui embaixo no canal e ativando o sininho de notificações. E me siga no Instagram que eu vou botar aqui embaixo. Vai estar o link aqui na descrição do vídeo, tá? Então, tipo, agora são exatamente... Eu vou mostrar as horas aqui pra vocês. Tá bom, já? Espera aí. Ó, gente. Agora são 10h24 da manhã. E vai começar, tipo, eu arrumando um pouco da casa, ajudando a minha mãe e tal. Aqui é a sala, tá bom, gente? A sala aqui não tá muito balançada, mas, porém, o chão está super. Tem que passar... Tem que... Sabe como é que se fala? Tem que varrer essa pano aqui. O quarto da minha mãe aqui também, ó. Tem que dar uma ajeitadinha. Aqui. Essa sala tá uma azul, né? Tem que dar uma ajeitadinha aqui também, nessa sala. O meu quarto, que eu devia ter com o meu irmão. É... As camas tá com... Tá boa. Ó, tá... Pode decidir, gente. As camas tá... Tá arrumada. Ó os quadros, gente, que eu coloquei aqui. E se eu quiser, eu posso tirar esses nomes aqui também. Posso tirar, eu posso botar foto. E também, aqui o quarto também tá... Tá bom, né? Só posso limpar o chão e tal. Essas coisas aqui. Olha mesmo, dá oi pro vídeo. E o laço. Um laço. Gente, vem daí pra eu mostrar, pra eu tirar. Tirando, gente, aqui. Ui! Devagar. Ó o laço que eu usei, ó. Prepara aí pra igreja. Muito lindo, né, gente? E meus irmãos, um... Um branco lindo. Maravilhoso. Grande assim que ficou aqui, ó. Como o cabelo dela é black, ficou um black de alto do lado, ó. Sabe? Aqui a cozinha tem que tirar a mesa. Tem que lavar esse... Tem que lavar esse coqueiro de louça que tem aqui. Tem que lavar essas loucinhas que tem aqui. Tirar o liquidificador da tomada, porque acho que ficou de ator. Tô ligada, não sei, nem de novo. Ó, mãe, a senhora tirou o liquidificador da tomada? Liquidificador? Ontem? Sim. Mas por que eu tô ligada? Eu fiz a mamadeira de mal. Ah! Foi minha mãe que ligou aqui. Porque eu... Eu entendi não, porque a gente fez isso também. Só que ela tirou. Aí hoje ela colocou, porque ela fez a mamadeira da minha irmã, legal. Sabe? Então vamos lá pra fazer as coisas. E agora eu vou mostrar o banheiro aqui pra vocês. O banheiro aqui também eu lavei ontem. Tá... Tá... Tá limpo. Sabe? Só vou passar um banhinho no chão mesmo. E tal. E olha o banho aqui, né? Meu Deus. E é isso. Gatos esperando no chão. E tem outros. Porque aqui tem dois gatos. Agora vamos saber, né? Não, a cadeira. Onde tá os ovos. E vamos lá. Eu vou lavar a louça. E vocês vão acompanhar tudinho. Vamos lá. Coloquei essa latinha. Vamos lá lavar a louça. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos lá. Gente, eu vou terminar de lavar a louça aqui. Vou lavar bem rápido aqui e já volto, tá? Aguardem. Gente, só falta eu. Como é que faz isso? Aqui. Gente, ignora aí, minha irmã. Tá guardada. Tá guardada. Já, já, já lavei aqui. Agora só falta chavar. Tá bom, meus amores? Galera, aqui ó, já lavei um pouco da louça. E só falta mais um pouquinho, tá bom? Só falta essa panela aqui. A sorte que eu faço não, nem tá sujo. E também esse aqui, o liquidificador. Como é que você diz? A justiça na madeira da minha irmã. E só, limpar, só passar um paninho. Não, eu acho que nem precisa passar um paninho no fogão, porque eu fico muito ali. Então, bora terminar, né? Porque eu vou ficar toda hora, tipo, falando com vocês aí, eu não vou acabar nunca. Então, vamos lá, né? Gente, galera, agora só falta enxaguar aqui. Tá bom? Agora só falta enxaguar. E vamos lá, enxaguar, né gente? Galera. Então, vamos lá, enxaguar. Galera, já enxaguiu aqui. Só falta lavar essas coisas aqui. E a pia vai aparecer limpa em 1, 2, 3. Não, não funcionou, tá? Vamos de novo. 1, 2. A pia não tá assim? 1, 2 e 3. E vai. Gente, ainda não limpa a pia, mas vou limpar agora. Vou provar pra cima em 1, 2, 3. Galera, já lavei a louça aqui. Agora, gente, só falta, galera. Como é que eu fiz? Só falta eu terminar aqui de empapia. Só, tá vendo? Porque é pouca coisa. A louça foi pouca. Isso é pouquíssima, tá? E... É pra ela tudo lavada, tudo lavada aqui. Certo? E a pia... A pia vai aparecer limpa em 1. Ai, meu Deus, eu não sei fazer. 1. 1. 1, 2, 3 e... 1, 2... Não falei que a pia ia aparecer em 1, 2 e 3? Não falei? Ia aparecer de verdade. Minha irmã aqui já tem o cabelo penteado. Brincando de boneca. Não pode aparecer a pia. Olha a boneca dela. E falta aqui, limpar a mesa. Desbloqueou. Então, apareceu. E... Agora, vou limpar a mesa. E a mesa vai aparecer limpa. 1, 2... 1, 2... Aqui pra vocês. Olha. A mesa tá limpinha. É praticamente quase que eu limpo. Minha mãe tá barrendo na casa. Vou lá pra mostrar pra vocês. A metade dela já barriu. Tá bom? Vou mostrar pra vocês. Aqui, ó. Aqui é a sala já barriu. O quarto dela já barriu. Ela tá barriu, arrumando essa sala aqui. E arrumando uma quarta. Ela tá linda. Só que ela não gosta de ser gravata. Tá linda. No lugar já parecia nem vir. A mãe de vocês é assim. Vou colocar ele aqui. Aqui. Gente, tipo... Eu vou tirar meus sapatos do sol. Vamos lá também. Não, aliás. Eu vou tirar aqui. Guardar os sapatos. E já vou. Gente, já tirei os meus sapatos. Eu estava aqui. Eu tinha lavado ele ontem. Estava ali também. Estava em cima da fisterna. Vou colocar o casal. Aqui, ó. Primeiro desse. A família. E você, gente. O celular tá apoiado. Aí atrás. E tem um sapato. O celular tá apoiado. Tem um sapato. Tem um sapato. Tem um sapato. Gente, eu não sei colocar a palminha. Ai, também tá errado, né? Por isso que não tava entrando a palminha. Sabe? Gente, eu vou colocar aqui um pouco da palminha aqui. Já coloquei só de uma. Não tá muito certo, tá? Vou colocar o resto das palminhas aqui. Tá vendo o celular aqui? Tá? Vou colocar o resto das palminhas aqui e já volto, tá? Eu vou deixar o celular carregando, tá? Gente, esse foi o vlog. Tô colocando aqui um cadastro. Esse foi o vlog. Deixar muito like. Se inscreva aqui embaixo no canal. E ativa o sininho de noite. Fica até. Um super beijo. Tchau. Até os próximos vídeos.